Música Programa Momento Jurídico está acompanhando a solenidade de formalização de compromissos relativos a prestação de serviços registrais imobiliários com utilização do sistema de matrículas online do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre O convênio a ser firmado é com a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil no Rio Grande do Sul Vou conversar com o Dr. Paulo Renato Silva da Paz, Superintendente Regional da 10ª Região Dr. Paulo, qual a importância dessa implantação do sistema de matrículas online para a Receita Federal? Bem, o sistema traz muitas vantagens, dentre elas eu ressalto o fato da agilidade, da rapidez no atendimento da demanda a facilidade de mobilidade que dispensa da presa física até o cartório para fazer a solicitação eletronicamente Então, facilita pela questão de trânsito, detencionamento, acesso e também essa agilidade, essa segurança no trato da informação Em qualquer lugar do mundo pode ter acesso ao sistema? Sim, o nosso acesso é sempre motivado em razão de interesse público, de acompanhamento de um jeito passivo, enfim, de um devedor Mas, de qualquer verdade, a Receita Federal vai poder acompanhar o patrimônio das pessoas que estão sob a área de registro da primeira zona de Porto Alegre É um investimento nas novas tecnologias que é necessário cada vez mais hoje em dia Sim, é fundamental, o primeiro cartório dá um passo importante, ele está na vanguarda entre os seus cartórios irmãos ao trazer essa ferramenta de acesso online que é importante e útil e necessária para todo o país Então, cumprimentos pela assinatura deste convênio e muito sucesso para o sistema Certo, muito obrigado, seria importante para nós Vou conversar com o doutor Ângelo Rigoni, que é o superintendente regional adjunto daqui da décima região Então, vai nos falar a respeito desta implantação do sistema de matrículas online que está sendo realizado através do convênio com o primeiro registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre Nos fale então a respeito deste convênio Entendemos que é uma grande oportunidade para os órgãos públicos, para os contribuintes em geral para todos os conveniados, para poderem acompanhar todo o processo, o registro do imóvel, a sua matrícula e com isso, com certeza, facilita muito a consulta de todo cidadão E o mais importante é que onde estiver pode ser acompanhado E para a Receita Federal, qual a importância, no caso sim, da Receita? Para a Receita Federal tem um significado bem importante principalmente no processo de fiscalização Em momentos, durante a auditoria de fiscalização os nossos auditores, eles necessitam dessas informações e às vezes nós temos dificuldades de encontrá-las Então, através desta ferramenta, eu acho que vai facilitar muito o nosso trabalho Ok, então, a demanda está sendo bem grande Vários órgãos já estão utilizando este sistema Então, a Receita Federal é mais um que vai estar sendo beneficiado Sem dúvida Eu acho que o registro de imóveis está de parabéns em disponibilizando esta ferramenta em que todos os contribuintes, todas as pessoas vão ter acesso e vão estar bem servidos através desta ferramenta que está sendo disponibilizada Ok, então, cumprimentos pela assinatura deste convênio Obrigado Estamos na Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre Quando está sendo firmado um convênio com o registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre do sistema de matrículas online Vamos conversar com o Procurador-Geral do Município que é o Dr. João Batista Link Figueira E vai nos dizer, então, o que representa esta ferramenta para a Procuradoria-Geral do Município a partir de agora Ela transcende, digamos assim, o benefício com a Procuradoria Porque esta ferramenta que o Dr. João Pedro Lamanapaiva coloca coloca à disposição da sociedade É lógico que, num primeiro momento mais imediato, nós vamos ter um auxílio enorme na questão das próprias ações de execução fiscal É uma ferramenta valiosa Teremos também uma forma de manter um cadastro da Secretaria da Fazenda atualizado E sempre nessa questão do tempo, da disponibilidade, da imediatidade das informações que é o que hoje o mundo realmente necessita Mas, na realidade, quando eu digo que ela transcende Porque essa disponibilidade, não só para o poder público Mas para a sociedade, vê o benefício Eu acho que o serviço público, ele tem que buscar cada vez mais essa excelência E essa demonstração que hoje, deste contrato de prestação de serviço que nós estamos firmando com o primeiro cartório Isso tem que ser uma atitude, tem que ser como um rastrilho de pólvora Ele tem que manar para os demais Porque isso ganha tudo Ganha o Estado, ganha o Judiciário Ganha a sociedade civil Ganha o contribuinte na certeza de que a gente vai poder buscar aqueles recursos para novamente investir Podemos dizer que é um sistema facilitador Ele é facilitador Na realidade, ele é facilitador Não só do trabalho, como ele, num primeiro momento Aquilo que parece ser um custo, na realidade, está nos gerando uma economia enorme Então, cumprimentos e muito sucesso, então A partir de agora, com esta nova ferramenta da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre Tá bom, o sucesso é para todos Eu acho que está de parabéns o doutor João Pedro, o Lamana Paiva, por essa iniciativa Eu tenho sido sempre testemunha desse Desde o primeiro momento em que o doutor Lamana assumiu Eu digo assim, isso é muito bom Porque eu tenho certeza que com ele vem essas ideias inovadoras É um homem que acompanha a evolução do seu tempo Sem se desprender da segurança que a sociedade espera ter de um registrador público É o que é o mais importante Um abraço Um abraço a todos vocês Eu que agradeço, muito obrigado Vou conversar agora com a doutora Cristiane da Costa Neri Que é a Procuradora-Geral Adjunta da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre Que também está presente neste ato Quando foi firmado o convênio de matrículas online com o registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre Criador deste sistema, o registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre É inédito no Brasil Então, o que representa para a Procuradoria-Geral do município Ter como uma grande ferramenta Uma ferramenta importantíssima, não é? No teu entendimento Primeiramente, a gente parabeniza o doutor Lamana Paiva Pelo trabalho que está fazendo junto ao registro de imóveis da primeira zona Informatizou todo o cartório, não é? E está oferecendo esse tipo de serviço Tanto para o poder público, quanto para os usuários em geral Para o poder público é um instrumento, uma ferramenta importantíssima Nós precisamos de ferramentas que nos levem à recuperação de bens À localização de devedores À ter em mãos documentos e matrículas de uma forma ágil Para que a gente possa responder à sociedade também Naqueles processos em que nós estamos atuando Então, ele além de ser uma ferramenta de busca, de pesquisa Vai ser uma ferramenta que pode nos auxiliar na instrução também dos processos Não só para a área tributária da Procuradoria, a área fiscal Mas também para as demais áreas de atuação do município Como na regularização fundiária Em determinadas ações em que se discute alguma demanda de domínio público Então, é uma ferramenta que certamente vai ser muito útil Na prestação de serviços que a Procuradoria Geral do município faz em Porto Alegre E a comodidade, não é, doutora Cristiane? Também isso aí importa bastante Onde estiver pode ter acesso Com certeza Como ele funciona na web Onde estivermos Se tiver um procurador no final de semana aqui trabalhando Como acontece muitas vezes tendo visto o volume de execuções fiscais Que nós temos, um volume grande Nós podemos acessar o sistema Nós podemos fazer as solicitações E com uma celeridade que não tínhamos até então E não temos com nenhum outro cartório Além disso, pelo que se tem conhecimento É uma iniciativa inovadora Com o poder público municipal Então, nós temos uma ferramenta online Que vai nos permitir No momento em que estamos trabalhando no processo Ter uma resposta sobre aquela nossa solicitação Sobre aquela nossa dúvida Sobre aquele instrumento que nós precisamos confirmar E já nos permitirá peticionar da melhor forma E de uma forma real Com base num dado verificado online Então, é um modelo que no nosso entendimento Deve ser copiado pelos demais registradores de Porto Alegre E é um grande investimento na área tecnológica Sim, com certeza Com certeza, isso não tem dúvida Ok, prazer reencontrá-la Um abraço grande Prazer é meu, muito obrigada Estamos dando continuidade ao convênio Que foi criado hoje pela manhã Com a Superintendência Regional da Receita Federal Do Brasil, no Rio Grande do Sul Com o sistema de matrículas online Agora estamos na Procuradoria Geral Do município de Porto Alegre Onde também está sendo realizado O mesmo convênio com o sistema de matrículas online Vou conversar agora com o doutor João Pedro Lamana Paiva Registrador público Vice-presidente do Colégio Registral Do Rio Grande do Sul Que vai nos falar então A respeito deste sistema Que foi criado No registro de imóveis Da primeira zona de Porto Alegre Onde o senhor é o titular Como foi a criação deste sistema Que já é um grande sucesso? Bem, mais uma vez Obrigado por tudo que vocês têm feito aqui Em benefício dos sistemas notarial e registral E eu devo dizer que esse sistema Essa criação de matrículas online Ela teve origem mesmo há oito anos passados Ainda quando éramos registradores Registrador de Sapucaia do Sul Através de um sistema Que eu sempre quis colocar à disposição Da comunidade E aí a gente foi trabalhando E lá nós adotamos esse sistema Como a cidade é menor Do que Porto Alegre Em torno de 120, 130 mil habitantes Então ele teve uma repercussão E tivemos alguns convênios Alguns contratos lá em Sapucaia Posteriormente Quando assumimos aqui em Porto Alegre Em novembro de 2011 Nós já assumimos com metas A serem adotadas Certo? E uma das metas era introduzir aqui Na primeira zona do Registro Imóvel de Porto Alegre Matrículas online E aqui é outro mundo Aqui o movimento é completamente diferente Então o meu técnico Que é o Eduardo Que trabalha comigo Está aí há oito anos Ele foi idealizando Todos os dias a gente falando Para chegarmos a um perfeito Uma perfeita ferramenta Que seja útil à comunidade E isso nós chegamos agora Veja só Nós implantamos aqui no Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Em abril de 2012 Nós passamos todo esse período Digitalizando também os demais atos Demais documentos existentes no registro de imóveis E inclusive o indicador Os indicadores real e pessoal Mais de um milhão de fichas foram levadas para São Paulo Depois de digitalizadas Para o laboratório Digitar nome por nome CPF CNPJ E também os logradouros E isso levou mais de ano Um trabalho muito árduo Muito árduo De persistência Sem desistência Porque eu sabia que isso aí ia dar certo E aí inclusive Esse indicador pessoal Agora que nós estamos migrando Todo o acervo do registro de imóveis da primeira zona Desde 1865 Os indicadores pessoal e real Estão integrados Até agora 18 de setembro de 2013 Então todos os indicadores pessoal e real estão integrados Por isso que eu trouxe a novidade hoje Tanto para a superintendência da Receita Federal do Brasil Que também assinamos hoje pela manhã Uma sonoridade muito importante Onde o superintendente e o seu adjunto Ficaram impressionados com a forma Fácil de poder buscar um imóvel Na nossa primeira zona No sentido de agilizar Inclusive os processos Enrolamentos Existentes naquele departamento E aqui agora Na Procuradoria Geral Fizemos também a apresentação E trazendo a novidade para ambos Que é a busca também Pelo nome da pessoa Nome completo Ou digamos assim Com o CPF e com o CNPJ Que eles poderão Não agora só mandam o nome Agora com o tempo nós podemos então Liberar que o próprio ente público Possa consultar o nome da pessoa Se tem bens imóveis ou não tem Mas a demanda vem crescendo significativamente Tanto em órgãos públicos como privados Nos fale então a respeito dos privados Esse é outro ponto positivo Os privados hoje nós temos mais de 100 Digamos assim usuários Que são advogados Que são os corretores Que são incorporadoras E nós temos inclusive convênios Contratos de fora do estado Que o pessoal assinou para consultar as matrículas Esses são os particulares E temos agora oito convênios Que fechamos aqui no Rio Grande do Sul Então é com o Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul Com o Tribunal Regional da 4ª região Registramos Isso mesmo com o Tribunal Federal de Recurso Do trabalho de recursos da 4ª região Com a Procuradoria Federal Todas as procuradorias Com o Ministério Público Estadual Com a Receita Federal Com o Tribunal Eleitoral E agora hoje aqui com a Procuradoria Geral do município Aliás nós já vimos ensaiando há quase dois anos Desde quando eu assumi a primeira visita que eu fiz Foi a Prefeitura e que havia falado que com o tempo A gente iria adotar o matrículas online Mas felizmente hoje nasceu a criança Mas o interessante é que é inédito Só existe no Rio Grande do Sul Quando vai passar para os outros estados? Bem, eu aqui no Rio Grande do Sul Falo eu porque nós introduzimos Eu inclusive já oferto para qualquer colega Que queira adotar esse sistema Ele terá em mão sem qualquer custo O meu custo, o meu ônibus Eu já paguei para o meu técnico O Eduardo O Eduardo, ele está comigo Isso aí é caro também É custo Entendeu? Ninguém faz, digamos assim, da noite para o dia Então eu já franqueei para os meus colegas a hora que quiser O único detalhe que você tem que ver é com o Eduardo Como é que se instala Entendesse? Bom, tu disse que o serviço é inédito Existem os colegas que tem o serviço de internet Pedido de certidão Através do site Mas é bem diferente Só que o nosso é instantâneo A celeridade não é a mesma Instantâneo, tu pede certidão Até as 17 horas Em qualquer lugar Aonde você estiver No mundo Tendo uma internet E recebe no outro dia A partir das 10 horas Então não tem A Arispe de São Paulo Ela tem um sistema Parecido com o nosso Mas o nosso De pessoa natural Pessoa física É o único Então só temos que lhe cumprimentar E cada vez mais sucesso Com esse sistema De matrículas online Que foi criado pelo registro de imóveis Da primeira zona de Porto Alegre Parabéns, doutor João Pedro Lamanapaiva Um grande abraço Muito obrigado mais uma vez Pela gentileza de vocês Vocês têm sido assim magníficos Porque estão divulgando aquilo Que outros que deveriam divulgar Não divulgam Porque é uma coisa boa Agora se fosse coisa ruim Estariam na frente do cartório Divulgando de todos nós Nosso interesse é informar Para a sociedade Tudo que acontece Sempre o melhor Obrigado É isso que nós queremos Nós vamos ficando por aqui Muito obrigada pela sua audiência E até o nosso próximo encontro